Música A Mauri, hoje nós estamos em uma das praias mais concorridas e famosas de coração, tanto por pessoas locais como turistas. É aqui em Casabal, que é frequentada por vários turistas brasileiros e também artistas, celebridades famosas do Brasil, como Ivete Sangalo, que veio no fim do ano passado, Juliana Paz esteve aqui. E eu vou mostrar pra você hoje um pouquinho desse pedacinho do paraíso de coração. Pra entrar aqui na praia de Casabal, você paga 10 florins, lembrando que florim é moeda local, que são mais ou menos 5 dólares por carro. Mas aí você vai encontrar uma praia completamente estruturada, com cadeiras, banheiro, ducha com água doce, restaurante. Ao contrário do Brasil, a Mauriqui, você vai à praia, você tem que pagar pela cadeira, ou guarda-sol também se paga. E aqui você encontra tudo isso com a entrada de apenas 10 florins. Música Se você não gosta só de sombra e água fresca, aqui na praia de Casabal, você tem diversas opções de esportes náuticos. Como, por exemplo, você pode fazer um snoker, um mergulho, um caiaque, stand-up. E todos os aparelhos também você pode alugar. Você aluga, por exemplo, a máscara de snoker por apenas 10 dólares o dia, diário. Também tem a opção de um passeio de caiaque por toda a Bahia por 15 dólares. Ou também a opção de fazer um tour de 2 horas e meia de duração a 4 horas com caiaque. Mas aí, gente, haja braço, né? Em Casabal, eles têm também o SPAR, que é muito, muito procurado por turistas e locais. E comigo aqui, eu tenho a Samanta, que é responsável do SPAR. Samanta, qual o tipo de serviço que você oferece aqui no SPAR de Casabal? Bom, nós temos diferentes massagens. Você tem esportes, você tem relax, você tem tíxu profissional e você tem massagem sweetest. E nós temos a manicure, pedicure e a scrub massagem. Total body exfoliating. Já imaginou você numa praia dessa, com esse azul do Caribe, do mar, e fazer uma massagem, um casal? É por isso, Amorim, que vem tantos casais de lua de mel pra cá, pra coração. Imagina o casal aqui na praia, em plena praia, fazendo massagens. E aqui, eles têm os preços. E eu vou mostrar pra você que os preços variam a massagem. De 49 florins, que são 28 dólares, a 98 dólares, que são 56 florins, moeda local. Que é o corpo inteiro. Uma boa pedida aqui na praia de Casabal, com todo esse sol e esse calor caribenho, são os smoothies. Tem vários sabores e super fresco. Vamos dar uma brindadinha? Tchim, tchim! Essa e muitas outras opções de passeio em Curaçal, você encontra na CVC. Até semana que vem!